Tá chegando a hora, dia de julgão, promete ser daquele jeito, fique aí. Quem ganha, ao vivo, exclusivo pra você. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani, o comentarista Caio Ribeiro, tá aqui ao meu lado na cabine. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela. Caioba, tô esperando um grande jogo, amigo. Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Pra você, o time que começa jogando hoje. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem nove na marcação. Com a bola dá pra chegar com seis na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Escalação confirmada, na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Villani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Dividida limpa. Dividida limpa. Descida para o ataque. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. O cruzamento veio fechado demais, bola fácil para o goleiro. Avança, conduz, numa boa. Recebe no ataque, tô de olho. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando pra desempatar o jogo. Ele protege, tem pressão. Mantém a bola, usa o corpo. Protege, usa bem o corpo. Entrada limpa. Toma a bola na boa. Bola pra fora. Arremesso marcado. Acabou. Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Autoriza a arbitragem. Bola rolando. Vamos pro segundo tempo. Desarmado no lance. Acerta a arbitragem. Falta. Falta. rouba limpo pra acabar com a festa. Ninguém chega. O ataque vai saindo. Lá vem a bola na área. Lá vem a bola na área. E não deu certo a jogada. Tinha potencial, não deu em nada. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. A bola troca de lado. A bola troca de lado. Bom passe. A chance é boa. Arrepia dali. Manda pra longe. Tenta proteger. Disputa firme. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Bola cruzada. Bola cruzada. Quem é que chega? Mas aparece bem o goleirão. Fica com a bola. Recupera a bola. O jogo tá picado. Tá mastigado. Mais uma bola interceptada. Olha o ataque. Pode vir perigo. Eles se fecham lá atrás. Retranca tá armada. Na espera de um erro pra contra-atacar. Parou, parou. Falta bem marcada. Jogo parado. Substituição. E os times vão mexer ao mesmo tempo. 40 minutos. Faltam 5 pro apito final. Tá tudo igual no placar. Eles precisam do gol. Descem pro ataque pra tentar a vitória no final. Atenção pro gol. Defesaça. O goleiro mantém o time no jogo, Caio. Salvou o time. Não ia dar tempo de reagir, Vilani. Segue empatada a partida. Bateu. Bola viaja pra área. Defendeu. Tem bola em jogo. Que chance. Eu vi essa bola dentro do gol. Que bloqueio. Que bloqueio. Apinta o árbitro final da segunda etapa. Tudo igual no placar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.